Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu sou o professor Ushua e nós estamos começando agora a nossa disciplina Fluidos e Ondas, tá? Mais uma disciplina aí do nosso curso de Licenciatura em Física, né? Um curso superior de Licenciatura em Física, que nós temos aí na UAB, na Universidade Aberta do Brasil, né? Exatamente trabalhando com o IFIP. Tá? Então, eu sou o professor Ushua e nós vamos começar a nossa disciplina de Fluidos e Ondas, a esta nossa aula 1. Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para que eu possa fazer a apresentação. Ok. Então, vejamos lá. Vou apresentar aqui. Então, vejamos. Nossa primeira aula, tá? Aula 1 de Fluidos e Ondas. Nós estamos aqui trabalhando pelo Instituto Federal do Piauí, na Universidade Aberta do Brasil, tá? O nosso curso é o curso de Licenciatura em Física à Distância, né? Sou coordenador, tá bom, gente? Do curso de Física, eu sou o professor Ushua. Nossa disciplina é Fluidos e Ondas e eu sou mestre em Física. Eu tenho especialização, né? Eu me formei pela Universidade Federal do Piauí e eu tenho especialização em métodos e técnicas de ensino e também tenho mestrado, né? Em ensino de Física, ok? Meu nome é Leodimar Ushua Alves, eu sou mais conhecido como professor Ushua, ok? Então, vamos lá. Nossa disciplina, né? Fluidos e Ondas, tá? E eu sou o professor Ushua. Veja só, se você imaginar essas duas imagens aqui, né? Você vai perceber aqui, ó, as ondas do mar, uma coisa bonita, né? E nós vamos trabalhar em nosso curso de que maneira, né? Na realidade, nós vamos trabalhar, ó, ondas que são produzidas aqui, digamos, com uma certa continuidade. Você vê aqui uma certa homogeneidade na produção dessa onda. Ondas desse tipo, específicas assim como ondas do mar, nós não vamos trabalhar dessa maneira, porque isso aí seria, digamos, uma função muito complicada, né? Para se trabalhar uma onda desse estilo. Então, nós vamos trabalhar ideias, né? Que nos propiciem reconhecer profundamente, né? Os fluidos e as ondas mais com coisa que a gente possa fazer os cálculos devido corretamente, ok? Então, aí, vamos trabalhar com ondas, né? Que tenham a estrutura conhecida que você possa trabalhar corretamente. Pois bem, na nossa aula 1, nós vamos trabalhar a estática dos fluidos. O que é estática, né? estática. A estática, você vai trabalhar, basicamente, nesta nossa aula, nós vamos trabalhar os fluidos em repouso. A estática, lembrando a vocês, quando vocês viram em mecânica, né? A estática, ela trabalha os corpos em equilíbrio, tá? Sendo que a estática é uma das situações de equilíbrio que a gente pode trabalhar, porque o equilíbrio, ele pode ser estático ou pode ser dinâmico, né? Quando o equilíbrio é dinâmico, nós dizemos que o equilíbrio é uma situação de movimento retilíneo uniforme. E quando o equilíbrio é estático, ele pode também ser subdividido em três outros tipos. Nós temos o equilíbrio é estável, existe o instável e existe o indiferente, tá bom? Então, nós vamos trabalhar a estática dos fluidos, exatamente procurar trabalhar os fluidos em equilíbrio é estável, ok? Vamos adiante. Mas, para começar mesmo, o que é um fluido? O que seria um fluido? Fluido, a gente pode dizer que podemos trabalhar os gases, podemos trabalhar também os líquidos, né? Que são fluidos. Mas um conceito mais adequado para eles, nós podemos dizer que é o seguinte, olha só, veja aqui duas situações, os gás, né? Uma fumaça que esteja aí se propagando pelo ar e aqui ondas que a gente possa observar na água, né? Então, a água também seria um fluido. Então, fumaça ou então a água, nós podemos ter fluidos em movimentos aí. Vamos lá. Então, o que é mesmo um fluido? Um fluido, nós podemos dizer que é uma substância que pode escoar, tá? Pode escoar. Como está aqui, ó, essa fumaça está escoando, esse gás está escoando, tá? Ele, quando está dentro de um recipiente, o fluido assume a forma do recipiente que o contém, tá? Ele, ela, né? Exerce uma força, tá? Na direção perpendicular à superfície e não resiste a uma força lateral de cisalhamento, tá? Então, ela, nós estamos falando aqui, por exemplo, se o fluido for a água, né? Um líquido, né? A água, por exemplo, nós vamos dizer que esse fluido, a água, ela pode exercer, ela vai exercer força na parede do recipiente que a contém, tá? E essa força, ela é sempre perpendicular à superfície, tá ok? Ela é sempre perpendicular à superfície. Nós não trabalhamos força na direção lateral, porque na direção lateral não se pode fazer essa observação de um aumento ou redução de pressão, tá? A pressão que um fluido possa exercer nas paredes do recipiente que o contém, ela está relacionada com essa força perpendicular atuante sobre as paredes do recipiente, tá bom? Então, ó, nós podemos dizer aqui que um fluido à água, por exemplo, ele não vai resistir a uma força lateral de cisalhamento, é como se fosse uma força lateral que proporciona o escorregamento dela, que a gente chama de cisalhamento, tá ok? Bem, para que nós possamos estudar os fluidos devidamente, é importante que a gente conheça e defina massa específica e a pressão. Temos que trabalhar com massa específica e pressão. Então, vejamos, no estudo dos fluidos, é mais útil a gente trabalhar as grandezas físicas como massa e pressão, tá? Por serem grandezas cujas propriedades são mais difíceis de variar de um ponto a outro. Então, se você trabalhar a massa de uma substância, ela praticamente pode ser considerada constante, ter uma variação pequena. A pressão é do mesmo jeito, nós podemos pegar vários pontos de um líquido e perceber que ele pode ter, em uma certa direção, a mesma pressão. Em diferentes direções, nós podemos ter pressões diferentes, mas basicamente há pontos em que a gente possa encontrar valores que sejam iguais, valores constantes. Então, veja aí, a pressão também, né? A massa e a pressão são grandezas cujas propriedades são mais difíceis de variar, tá bom? De um ponto a outro. Pois bem, para nós trabalharmos a massa específica, que a gente também chama de densidade, né? Digamos, se você pensar a massa, só a massa em si, a massa que aqui está, olha só, a massa, na realidade a massa é uma propriedade geral da matéria e ela é, digamos, a medida da inércia de um corpo, é a massa. Por exemplo, se eu pensar em uma pessoa, uma pessoa devido à sua massa, ela tem uma certa inércia, ou seja, uma dificuldade, ela oferece uma dificuldade de variação de sua velocidade devido à sua massa. Se a gente pensar num elefante, um elefante devido a ele possuir uma maior massa, então ele tem maior inércia, ou seja, um elefante devido à sua grande massa, ele oferece uma maior dificuldade em qualquer alteração que se possa fazer na sua velocidade. Mas, massa específica, o que é a massa específica? A massa específica, ela, digamos, ela se assemelha, tem a mesma ideia de densidade, tá? De densidade. Há uma pequena diferença entre eles, que a gente pode comentar. Mas, quando a gente fala de massa específica, nós estamos falando da substância que constitui um corpo, né? Estamos querendo medir a relação entre a massa dessa substância e o volume dela. Aí, nós temos a chamada massa específica. Se eu quiser trabalhar, por exemplo, a densidade, já a densidade não, a densidade, ela é massa sobre o volume do corpo, onde esse corpo, ele pode, por exemplo, ser oco, né? Ele pode ser um corpo oco. Por exemplo, aqui, se a gente observar esse lápis, né? Esse lápis, se nós tirarmos o grafite aqui, aqui dentro dele vai ficar um um cilindro oco, se a gente tirar todo o grafite dele, né? Então, quando eu calcular a relação massa desse lápis pelo volume dele, o volume dele todo, eu vou estar calculando a densidade do lápis, tá? A densidade do lápis, massa sobre o volume, onde eu estarei contando aqui também com a área vazia que eu tirei com a região, né? O volume vazio que eu tirei aí o grafite desse lápis. Mas, se eu desprezar esse volume vazio e trabalhar só com a área, só com o volume da madeira que constitui esse lápis, aí eu vou estar trabalhando a massa específica, tá? A massa específica, na realidade, ele relaciona a massa total da substância pelo volume total da substância. Eu não considero a região vazia, tá? É só o volume próprio da substância, ou seja, todo o volume próprio aqui da madeira que constitui esse lápis. Aí, assim, eu vou estar trabalhando a massa específica, ok? Então, a massa específica, ela é definida como sendo a razão entre um elemento de massa delta M, que aqui está, um elemento de massa, contido em um certo volume, tá? E o elemento, um elemento de volume delta V. Então, a massa específica que a gente representa aqui, isso aqui não é um P, é a letra grega de nome Rho, tá? É a letra grega Rho, e esse Rho é a razão, essa massa específica é a razão entre uma quantidade de massa que há no volume e o próprio volume que esteja sendo considerado, tá ok? Bem, e quais serão as unidades que a gente pode trabalhar para massa massa específica? Ora, as unidades é unidade de massa dividido por unidade de volume, a mesma coisa que a gente faz com a densidade, né? Mas vamos ver aqui. Olha só, se a gente trabalhar, por exemplo, com o sistema internacional de medidas, no SI, no SI nós temos, o sistema SI, ele é o mesmo sistema chamado MKS, tá? O sistema MKS é o sistema em que as unidades básicas são o metro, o quilograma e o segundo, o sistema MKS, que é o mesmo sistema internacional. Então, a massa específica no sistema internacional é dado por isso aqui, é a razão entre o quilograma e o metro cúbico, tá? Um quilograma por metro cúbico é a densidade de massa específica no sistema internacional. Mas há também o outro sistema, o sistema CGS. No sistema CGS, que vocês sabem, né? Nós temos as unidades básicas são o centímetro, por isso esse C, o grama, tá? Por isso o G, ó, e o segundo, tá? Lembre-se que a unidade de massa, massa, o grama ou o quilograma, nós falamos no masculino. Eu não posso falar a grama, tá bom? Não é a grama, porque a grama é aquilo que o cavalo come, é aquela planta que o jumento come, que é a grama. Agora, quando eu falo o grama, eu estou falando da unidade de massa que a gente está medindo, o grama, tá bom? Não é a grama. Então, a unidade no sistema CGS, a unidade de densidade é o grama dividido pelo centímetro cúbico. Então, é o grama por centímetro cúbico, ok? Vamos ao próximo. Olha só aqui, alguns exemplos de massas específicas que nós temos. Por exemplo, aqui, olha, o isopor, o isopor, a massa específica do isopor, é em torno de 1 vezes 10 elevado a 2 quilograma por metro cúbico, tá? Em torno de 100 quilograma por metro cúbico. O isopor, o gelo, a massa específica do gelo, é 0,917 vezes 10 elevado a 3 quilograma por metro cúbico, tá? O sangue, olha, o sangue, o sangue é 1,060 vezes 10 elevado a 3 quilograma por metro cúbico. A água, dependendo da temperatura e da pressão, olha só, a água a 20 graus Celsius e na pressão de 1 atm, que é o nível do mar, nós temos a água com a densidade 0,998 vezes 10 elevado a 3 quilograma por metro cúbico. E a 20 graus Celsius e 50 atm de pressão, a densidade da água é 1. Olha só, 50 atm, a densidade da água é 1 vezes 10 elevado a 3. E ao nível do mar, a água do mar, melhor dizendo, a água do mar a 20 graus Celsius e 1 atm, a água do mar tem pressão ou tem massa específica de 1,024 vezes 10 elevado a 3 quilograma por metro cúbico, tá certo? Olha o ferro. O ferro tem uma massa específica de 7,9 vezes 10 elevado a 3 quilograma por metro cúbico. Quer dizer que em um metro cúbico de ferro, nós temos 7.900 quilogramas. Veja só, o ferro tem uma densidade ou uma massa específica muito grande. E aí tem outras densidades que você pode estar observando aí no nosso material. Vamos lá. Pressão. O que vem a ser a pressão, né? A pressão, pessoal, ela é definida como sendo a razão entre a componente perpendicular da força e a área da região onde essa força atua, tá bom? Então, pressão é força dividida por área, onde essa força é a componente perpendicular, tá? A componente perpendicular da força que está atuando. Aí nós temos a pressão. Como é que nós calculamos a pressão? Ora, a gente faz a razão entre a força atuante numa região, tá? E a área da região onde essa força está atuando. Então, pressão é força dividido por área, tá? Força, onde essa força é a componente perpendicular dividida pela área. Vamos ver aqui, por exemplo, essa situação. A definição de pressão. Pressão é uma quantidade de força feita em uma certa área. Imagine, por exemplo, que a gente tem aqui um recipiente onde esse recipiente tem um gás, ó. Tem várias partículas aqui de um gás. E nós colocamos um sensor de pressão. Esse sensor de pressão está aqui ampliado, ó. Como é que é um sensor de pressão? Olha, sensor de pressão, ele tem aqui um recipientezinho, uma mola, tá? É feita vácuo aqui dentro na região da mola e tem uma certa área aqui, onde esta área que está em contato com a mola, que a gente pode chamar de êmbolo, né? Esse êmbolo, ele vai sofrer a ação da força exercida por esses gases. Então, essa força, essa quantidade de força atuando nessa área, é que nós dizemos que vamos ter aí uma certa pressão. É a força, olha só aqui, a força exercida naquele êmbolo dividido pela área do êmbolo. Então, força por área é exatamente a pressão, ok? Bem, e quais são as unidades de pressão? Já que pressão é força por área, quais são as unidades? Então, veja bem, para trabalhar as unidades de pressão, nós temos que saber qual é o sistema de unidades que a gente vai estar trabalhando. Temos que ter cuidado o tempo todo com isso na física, tá? O sistema de unidades em que a gente esteja trabalhando. Por exemplo, olha só, no sistema internacional, que é o SI, que a gente também chamou de MKS, né? O sistema internacional, a unidade de pressão é o newton por metro quadrado, tá? A unidade de pressão no SI é o newton por metro quadrado. Essa unidade também pode ser chamada, porque foi homenageada do físico que fez o trabalho relativo à hidrostática, né? Então, ela pode ser também chamada de Pascal. Olha só, Pascal. A unidade Pascal homenageia ao físico Pascal. E essa unidade, ó, veja, quando a gente escreve o nome da unidade é com P minúsculo, porque nós não estamos falando do físico aqui, e sim da unidade que o homenageia. Então, aqui nós temos a unidade Pascal, que a gente escreve assim mesmo, com letra minúscula. Mas o símbolo, a simbologia do Pascal, a gente usa o P maiúsculo e um A minúsculo, tá bom? Então, você pode ter o Pascal é o newton por metro quadrado, ou simplesmente chamar de PA, que é o Pascal, certo? No sistema internacional. No sistema CGS, olha, o sistema CGS, que é um sistema de laboratório, a unidade de pressão é o dina dividido pelo centímetro quadrado, ó. No lugar do newton, a gente usa o dina. E no lugar do metro, a gente usa o centímetro quadrado. Então, é o dina por centímetro quadrado. Essa unidade, dina por centímetro quadrado, também pode ser chamada de outro nome, pode ser chamada de baria, tá? Unidade baria. E o baria, tá? O baria é uma unidade que pode ser simbolizada por BA minúsculo, né? BA minúsculo. Ou melhor, corrigindo, não é BA minúsculo. Deixa eu fazer bem aqui uma correção logo. É só B minúsculo, tá, gente? É só o B minúsculo. Continuando aqui. E pronto. Então, veja só, o baria, a unidade de baria é só o B minúsculo, tá certo? Que é o dina por centímetro quadrado. Aí temos a unidade baria, que é o B minúsculo. Bem, mas há outras unidades de pressão que depois a gente vai falar no momento certo, tá bom? Então, nós temos aqui outras unidades. Por exemplo, o ATM, que é a unidade atmosférica, né? Temos o milímetro de mercúrio, que a gente escreve, ó, os dois Ns minúsculo, o H é maiúsculo e o G é minúsculo. O mercúrio é HG. Temos o centímetro de mercúrio. Temos também a pressão MA. MA é metros de água. Olha só, metros de água é a unidade de pressão que a gente pode trabalhar para a água, tá? Por exemplo, para você ter uma ideia, a pressão atmosférica de um ATM, ela corresponde ao mesmo valor de uma coluna de água que tenha 10 metros de altura, tá? Então, por exemplo, eu posso dizer que um ATM de atmosfera, a pressão de uma atmosfera, ela é igual a 10 MA. Aí esse MA, ó, esse MA corresponde à unidade chamada metros de água. Então, 10 metros de água, quando a pessoa está mergulhando, né? Está mergulhando no mar, por exemplo, e ele está sujeito a uma pressão de 10, está a uma profundidade de 10 metros, ele está sujeito a duas pressões. Ele está sujeito à pressão da água e à pressão atmosférica. Então, ele tem ali no corpo dele, sobre o corpo dele, uma pressão de 2 ATM, porque a cada 10 metros de profundidade, nós somamos 1 ATM na pressão daquele ponto, tá certo? Que é exatamente a relação entre o metro de água e o ATM, ok? Depois nós vamos voltar a falar sobre isso. Bem, falando ainda das unidades de pressão, olha alguns exemplos aqui, ó. O centro do Sol, olha a pressão dentro do centro do Sol, é 2 vezes 10 elevado a 16 pascais, né? Pascal, ó, a unidade é o Pascal. Digamos uma outra pressão. Deixa eu voltar aqui. Aí, passou aqui. Pronto. O salto da agulha em uma pista de cabeça, ó, exerce uma pressão de 10 elevado a 6, ó, uma agulha. Uma agulha, quando ela cai de cabeça numa pista, ela exerce uma pressão de 10 elevado a 6 pascais. O pneu de automóvel, o pneu de automóvel tem uma pressão em Pascal 2 vezes 10 elevado a 5. O 10 elevado a 5, geralmente, é o valor da pressão atmosférica. Então, a pressão de um pneu, ó, ela chega a ser duas vezes maior do que a da pressão atmosférica, certo? Então, aí, tem outros exemplos aí. Por exemplo, a pressão arterial, ó, sistolítica normal, né? A nossa pressão, 1,6 vezes 10 elevado a 4 pascais, é a pressão arterial. Bem, aqui tem um comentário, ó. Então, a pressão arterial lá, ó, é equivalente a 120 Tó, nos medidores de pressão dos médicos, tá bom? 120 Tó. O que é o Tó? É uma unidade de pressão que é chamada, em homenagem ao físico Torricelli, tá? Então, o Tó, ele corresponde à unidade que é o milímetro de mercúrio. Então, a pressão Tó corresponde ao mesmo valor de um milímetro de mercúrio. Então, 120 Tó seria a pressão aqui, que nós podemos comparar, por exemplo, com a pressão arterial, sistolítica normal de uma pessoa, tá? Do coração. Que é 1,6 vezes 10 A, 4. Vamos adiante. Bem, falando de fluidos em repouso, imagine que nós tenhamos aqui um recipiente com a água, está em repouso, e tem o A, né? Está ali o A. Aí, nós vamos considerar aqui um eixo Y, e vamos pegar uma certa quantidade de água para analisar, uma amostra. Olha aqui, eu tenho uma amostra de água que eu vou analisar. Bem, essa amostra de água, ela tem o seu peso próprio, né? Está aqui o peso dele, ó, MG, ela tem peso, só que essa amostra, ela está sujeita a uma força aqui embaixo, ó. Essa parte de água que está aqui embaixo, exerce uma força sobre ela, tá? Uma força F2, que depois nós vamos dar um nome correto a essa força, ela é chamada de empuxo, tá? E, bem aqui, né, essa outra quantidade de água exerce uma força para baixo nesse, digamos, nesse cubo, né? Que a gente está imaginando aí um cubo de água. Então, ele tem uma força aqui também, ó, o F1 para baixo. Resultado, esse cubo aqui que a gente está imaginando de água, ele tem, na realidade, três forças atuantes. Tem o peso dele, uma força embaixo para cima e uma força em cima para baixo, tá certo? Aqui no nível 1 e no nível 2. No nível 1, ele está sujeito a uma pressão, ó, que a gente vai chamar de P1. E no nível 2, nós temos, devido a essa força atuando sobre ele, tem uma pressão P2, tá ok? Vamos à outra figura. Olha só, então, essas três forças estão atuando na mesma amostra. Então, se eu suponho que a amostra seja só um pontinho em equilíbrio, nós vamos ter uma força para cima, que é a força F2, e vamos ter duas forças para baixo, que é o peso dele, MG, e a força F1. Veja que essas três forças, elas se equilibram, né? Porque o sistema, eu estou dizendo que está em repouso, está em equilíbrio. Então, essas três forças, elas vão se equilibrar. Se elas irão se equilibrar, qual a relação, então, entre elas, né? Nós podemos dizer que a força que está para cima, já que está em repouso, a resultante é zero, de acordo com a primeira lei de Newton, né? Então, a força que está para cima, ela é igual à soma dessas duas que estão para baixo, tá certo? Vamos aqui adiante. Olha só, eu posso dizer que essa força F2 que estava para cima, ela é igual a F1 mais o peso da água, né? Daquele cilindro, daquele cubo de água, que está essa força para baixo, né? Esse peso para baixo. Então, F2 é igual a F1 mais o peso, que é MG, certo? Aí, observe só. Como nós temos a área lá daquele cilindro, nós podemos dizer que a força F1, ela é igual à pressão 1 vezes a área daquela região. Lembre-se que pressão é força dividida pela área, certo? Então, a força F1 é a pressão 1 vezes a área. E também a força na região 2, ó, a força F2, ela é igual à pressão 2 vezes a mesma área, tá ok? Força F2 é a pressão 2 vezes a área. Resultado, com isso aí, nós podemos pegar essas duas relações e substituir aqui. Aí vai ficar o seguinte, no lugar de F2, eu boto, ó, P2 vezes a área, né? A pressão 2 vezes a área, igual, no lugar de F1, eu tenho a pressão 1 vezes a área. Mas, né, a massa específica, a massa daquela quantidade de água. Como é que eu calculo a massa de água? Agora, a gente sabe que densidade, né, ou massa específica, é massa sobre volume. E o volume, ele vai ser o quê? O volume dele lá, ó, vai ser a área multiplicada pela diferença de altura. Vamos voltar lá. Olha só. Voltar na figura aqui. Aqui. Vou voltar aqui, olha só. Bem aqui, nós temos uma diferença de nível, ó. Y2 e Y1, temos uma altura. E essa altura vezes a área aqui de baixo vai nos dar o volume desse líquido, tá? Então, o volume dele é a área aqui de baixo multiplicada por essa diferença de altura aqui de 10 nível, tá? Então, você vai calcular, sim, a área de um, o volume de um cilindro. É a área vezes essa altura. Então, a gente coloca lá, ó. Vamos lá. Olha só. Aqui, pegando a fórmula, ó, massa. Será a massa específica, ou a densidade, vezes o volume. E vezes a gravidade, ó, a gravidade já está aqui. Esta área vezes o Y2, Y1 menos o Y2 é o volume, tá bom? Então, nós vamos ter aqui o volume, essa diferença, essa altura, vezes a área, o volume, vezes a massa específica. Tudo isso será a massa daquela quantidade de água. Bem, sabendo disso, nós podemos cancelar a área, que aparece aqui em todos os termos. Ela vai ser cancelada aqui. Do lado direito, ela é colocada em evidência. E aqui do lado esquerdo vai ser cancelada com essa que foi colocada em evidência. Resultado, vai sobrar isso aqui. A pressão no ponto 2 será igual à pressão no ponto 1, mais a massa específica, ou a densidade, vezes a gravidade e vezes a altura, que é o Y1 menos o Y2. Essa equação todinha aqui, ela é conhecida como o teorema de Steven, tá? O teorema de Steven é exatamente isso. Ele descobriu que a pressão, à medida que você se aprofunda em um líquido, quanto mais profundo você tiver, maior será a pressão, devido àquela coluna líquida que vai ficar em cima daquele ponto, tá bom? Por isso que eu falei da história aí do metro de água. Nós temos a soma de uma atmosfera a cada 10 metros que a gente se aprofunda na água, tá ok? Então, aí está. Essa equação evidencia o teorema de Steven. Vamos ver aqui na figura, olha só. Eu tenho aqui o nível 1, tenho o nível 2, um certo ponto, ó, onde eu quero trabalhar isso aí. Temos o A e o líquido. Então, aqui a pressão na superfície, que é a pressão atmosférica, e aqui a pressão no ponto P. Resultado, pegando essa equação, considerando, ó, que o Y1 é 0, ó, o nosso nível, que a pressão P1 é a pressão inicial, que é na superfície aqui, ó, pressão P0, que é a pressão atmosférica, o Y2 considerando menos H, o Y2, e o P2 considerando a própria pressão P, né? Então, tá aqui, o Y2 é menos H, porque ele está aqui no valor H negativo, ó, abaixo do zero. Aqui é zero, e aqui embaixo ele está negativo. Então, o resultado, essa equação aqui, ela vai ficar assim, a pressão 2 é a pressão final no ponto P, a pressão 1 é a pressão na superfície lá, a pressão da atmosfera, mais ρgh. Quem é o ρ? É a massa específica, o g é a gravidade, e o h é a altura, a profundidade que o objeto está. Então, com isso, nós temos aqui uma equação que nós chamamos de teorema de Steven. Ele descobriu que quanto mais profundo, ó, a pressão vai aumentando, a pressão, ela depende da profundidade que você esteja considerando para o sistema, certo? É por isso, pessoal, por exemplo, que as paredes de represas, elas não são da mesma espessura o tempo todo. Na região mais profunda, que a pressão é maior, elas são mais espessas do que na região mais rasa. Na região mais rasa, ela tem uma espessura menor, porque a pressão é menor, tá certo? Então, com o aumento da profundidade, nós temos um aumento da pressão. É por isso, por exemplo, que uma pessoa, quando mergulha, né, faz um mergulho, ela não pode ir bruscamente, né, se aprofundar ali naquela água. Porque quanto mais profunda ela estiver, maior será a pressão sobre o ouvido dela. Então, ela pode sentir dores no ouvido, tá ok? Vamos adiante. Então, aí está, essa equação evidencia o teorema de Steven. E o que diz esse teorema de Steven? Olha só, ele diz o seguinte, que a pressão em um ponto de um fluido em equilíbrio estático, ela depende da profundidade, tá, desse ponto. Mas não da dimensão horizontal do fluido ou do recipiente. Olha só, uma coisa bem bacana e bem importante. A pressão que você queira calcular uma certa profundidade de um fluido, ela vai depender da profundidade que você está considerando. Mas ela não depende, ó, da dimensão horizontal, não depende da direção horizontal e nem do recipiente. Veja só que legal, tá? Então, isso foi descoberto por Steven. Bem, com isso, nós podemos, então, trabalhar a ideia de vastos comunicantes. Olha só aqui a situação. Você tem três recipientes com formatos diferentes, mas eles estão em contato, eles estão comunicados, né? Por isso a gente chama de vasos comunicantes. Três recipientes de forma, ó, a forma dele é diferente, mas veja que o nível deles fica o mesmo, tá? Eles estão no mesmo nível, independente do formato desse recipiente. Então, isso aí, essa foto, ela evidencia exatamente o que diz o teorema de Steven. Que a pressão no fundo de um recipiente, bem aqui, ó, em cada ponto, nesse ponto, aqui e aqui, esses três recipientes, eles estão sujeitos à mesma pressão nesses pontos. Esses pontos, eles seriam chamados de pontos isobáricos. São pontos que têm a mesma pressão, porque o nível de água acima deles é estar na mesma quantidade, na mesma altura, tá certo? Olha aqui. Como se você tivesse aqui, ó, um tubo em forma de U, né? Com um tubo em forma de U, nós temos pressões, a pressão. Então, no ponto A aqui, é a mesma pressão no ponto B, se eu falar de um mesmo líquido. Olha só, essa pressão depende do líquido. Então, se eu falo de um mesmo líquido, eles têm a mesma pressão. Vamos dar uma olhada bem aqui, já já, no experimento, que nós separamos para vocês verem. Olha só, vamos lá. Vê aqui o experimento, rapidão. É, procurar aqui. Ó, vasos comunicantes. Nós colocamos isso aí também. Esse experimento aqui está no material de vocês, o link, tá? Na primeira semana, nós colocamos lá o link para você também acessar. Esse experimento, ele está grátis na internet. E é exatamente deste site aqui, ó, VASCAC, né? VASCAC com K, tá? V-A-S-C-A-K, VASCAC. E veja só, nós temos aqui quatro recipientes que estão em contato, né? Por um cano, um tubo. Então, veja, independente do formato deles, a pressão vai ser a mesma nesses pontos. Vamos ver bem aqui, ó. O que a gente pode, nesse botãozinho verde aqui. Ó, se você inclina um pouquinho, olha só. O nível de água vai estar no mesmo nível, ó, sujeito à mesma pressão, independente da forma do recipiente. Isso aí a gente chama até de paradoxo hidrostático, tá bom? Deixa eu parar aqui. Então, ó, eu posso inclinar isso aqui, ó. Olha só. Pronto. Inclinei aqui. E esses pontos, eles, ó, veja que o líquido fica no mesmo nível, tá? Ele fica no mesmo nível em todos os recipientes, independente do formato dele. Isso quer dizer o quê? Que nesses pontos aí, quem está exercendo pressão, ó, está aberto para o ar, é a atmosfera. Então, é a mesma aqui, a pressão atmosfera aqui é igual, aqui também é igual e aqui também. Olha só. Se eu inclinar para o outro lado, ó. Opa, derramou um pouquinho, não vou deixar derramar. Então, aí está. Olha só. Esses pontos, nesse nível, eles têm a mesma pressão. Agora, se eu pegar pontos à mesma profundidade, ó, bem aqui nesse ponto, 10, bem aqui nesse outro, 20. Aqui no mesmo nível, se eu pegar uma mesma linha, nós teremos pressões iguais, tá certo? Então, isso é o que evidencia o teorema de Steve, ok? O teorema de Steve. Deixa eu ver bem aqui nesse amarelo, ele faz o quê? Ah, ele vai inclinando devagar. Olha aí, ó. Ok? Aqui a gente retorna. Vamos voltar lá para o nosso material. Bem, pessoal, então, sabendo disso, vamos voltar aqui à nossa apresentação. Ok, então, sabendo disso, nós temos aí os vasos comunicantes e o tubo aqui em forma de U. Veja só, nessa relação aqui, nós podemos descobrir qual é, por exemplo, qual é a densidade, né, a massa específica de um líquido desse diferente. Exatamente só pegando aqui dois pontos isobáricos para trabalhar. Aí fica bem fácil a resolução, ok? Vamos adiante. Aqui eu coloquei para vocês os simuladores, ó, tem três simuladores para a gente trabalhar. Bem, aí vamos aqui calcular como é que a gente descobre a densidade de um líquido diferente, ó, a massa específica de um líquido diferente. Veja só, se eu pegar aqui dois vasos comunicantes, ó, eles estão em contato aqui por esse tubo. E nesse ponto aqui, ó, nessa interface de contato, a pressão nesse ponto é a mesma pressão aqui do outro lado. Por quê? Porque isso faz parte do mesmo líquido, que é esse líquido azul, tá bom? Mas a altura aqui, ó, é pequena e essa altura aqui também é um pouco maior. Tem uma diferença de D, ó, entre essas alturas. Por quê? Aqui tem esse líquido que é a água, tem uma certa massa específica ou densidade e o óleo, ele é menos denso do que a água, por isso ele fica no nível maior. Mas eu posso descobrir uma equação que me permita calcular a densidade de um deles que seja desconhecida, tá bom? Como é que a gente faz? Olha só. Primeira coisa, a gente observa o seguinte, que aqui do lado direito, ó, aqui no lado direito, se eu pegar um ponto interno bem aqui, ó, a pressão interna, será igual a pressão P0 na superfície, que quem vai exercer essa pressão é a atmosfera, mais a densidade, ó, a massa específica da água, porque aqui é a água, vezes a gravidade e vezes a altura, ó. Lembra da forma do Steven, né, o teorema de Steven, é a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Então, a altura é esse L aqui, que eu boto aqui, ó, aqui está o L. Então, com isso, nós temos o lado direito. Vamos lá ver do lado esquerdo, o que que nós temos, ó, do lado esquerdo, nós temos a pressão no interior do líquido, né, a pressão bem aqui nesse ponto, ela vai ser igual a pressão na superfície, aqui, que vai ser a pressão atmosférica, mais a densidade X do líquido desconhecido, né, ou massa específica, vezes a gravidade e vezes a altura disso aqui tudo. Qual é a altura disso tudo? Olha, é o D somado com L, então está aqui, ó, L mais D, então se soma. Como a pressão, esse ponto e esse outro ponto, eles fazem parte do mesmo líquido, aí eu posso igualar essas duas equações, ó, porque o lado esquerdo é igual, do mesmo, faz parte do mesmo líquido, eles têm a mesma pressão e são pontos isobáricos, tá bom? Aí o que nós fazemos? Ora, nós podemos igualar e resolver isso aí, tá ok? Bem, aí veja, deixa eu voltar lá, porque... Voltando lá. Aqui está, ó, pronto, ó. Se você igualar esses dois aqui, é porque eu não coloquei, se você iguala, aí você vai ficar com esse lado direito aqui igual ao lado esquerdo. Aí você cancela também a pressão atmosférica. Aí pode também cancelar o G. Aí o que é que você vai ficar? Só com essa equação, ó. O Rho vezes o L, tá? Que seria o quê? A mais específica da água vezes esse comprimento, é igual, ó, aí ficaria só o Rho do óleo vezes o L mais D. Aí ficaria o Rho do óleo vezes o L mais D. Aí com isso, você igualava um produto ao outro produto e resolveria facilmente a questão, tá bom? Nós vamos ver isso aí depois nos exercícios. Bem, e como é que agora nós podemos medir a pressão atmosférica, né? Quem primeiro mediu a pressão atmosférica foi o físico e químico, né? Torricelli, tá? Por isso existe a unidade em homenagem a ele, que é o TOR, né? O TOR, que é T-O-R-R, né? T-O-R-R é uma unidade de pressão em homenagem ao Torricelli, né? Por conta dele ter feito esses cálculos. Ele calculou a pressão ao nível do mar, né? Ao nível do mar, que seria a pressão atmosférica. E como é que ele fez, basicamente, ó? Foi algo assim. Aqui nós temos um líquido, né? Tem mercúrio, ó, um barômetro de mercúrio e o B também é um barão de mercúrio. Todos os dois são de mercúrio. O que que acontece? O que é um barômetro? Um barômetro é um aparelho, um medidor de pressão, tá bom? Então, aqui, o Torricelli fez o seguinte. Ele pegou mercúrio, botou dentro de um tubo de ensaio e pegou um recipiente que já continha mercúrio e virou. Quando ele emborcou, ele virou, ele esperou o equilíbrio ser atingido. E olha só, quando esse equilíbrio foi atingido, aqui ficou uma região basicamente sem pressão, ó. Pressão aproximadamente zero, tanto aqui quanto aqui. Mas essa coluna aqui de mercúrio, ó, de valor H, de altura H, ela exerce nesse ponto aqui uma pressão que é a mesma, olha só. Essa pressão é a mesma da pressão aqui que nós temos nesse ponto fora, ó. Essa pressão no mesmo nível aqui fora é a pressão atmosférica, tá? Então, essa pressão atmosférica é igual a essa pressão aqui que o mercúrio está exercendo. Essa coluna do líquido mercúrio nessa pressão absoluta que o mercúrio está exercendo. Então, por isso, como esses dois pontos são pontos isobáricos, o Torricelli conseguiu calcular a pressão atmosférica. Então, ele pegou, disse o seguinte, que do lado esquerdo eu tinha a pressão atmosférica de 1 atm e do lado direito eu tinha a pressão da coluna de mercúrio. Ele mediu essa altura aqui, que foi exatamente o valor de 76 centímetros de mercúrio. Então, ele encontrou o valor de 76 centímetros de mercúrio. Com isso, nós dizemos que a pressão atmosférica de 1 atm ao nível do mar, ela é igual a uma pressão de 76 centímetros de mercúrio. Ou então, em milímetro, é só multiplicar por 10, 760 milímetros de mercúrio, que é o valor da pressão atmosférica ao nível do mar, certo? Passando aqui, olha só. Pegando aqui neste... Aqui, como ele fez a medida. Deixa eu botar novamente, eu vou botar aqui. Pronto, ó. Se nós supusermos que a altura Y1 é zero, a pressão P1 é a própria pressão atmosférica, a altura Y2 é H, e a pressão 2 é zero, o que que acontece? Olha o que que a gente descobre. Que a pressão hidrostática de uma coluna líquida, a pressão de uma coluna, você pode calcular por essa equação, tá? A pressão de uma coluna. É só pegar a massa específica, ou a densidade, multiplicar pela gravidade, e multiplicar pela altura da coluna, tá? Então, para o mercúrio, o Torricelli achou a pressão de 76 centímetros de mercúrio. Ele deu esse nome, mas depois ele calculou também em ATM. Em ATM, ele achou aproximadamente 1 vezes 10 elevado a 5, Newton por metro quadrado, né? Newton por metro quadrado, ele achou a pressão de 1 ATM, esse valor, 1 vezes 10 elevado a 5, Pascal, que é o mesmo Newton por metro quadrado. Então, sabendo disso, olha só aqui. Se a gente pegar aqui um manômetro, né? Para fazer a medida da pressão, aqui, olha só. Você pode pegar um tubo aberto aqui, ele está aberto para a atmosfera, tem a pressão da atmosfera, e aqui ele está fechado, em contato com esse gás, tem um tanque aqui. Aí você pode descobrir a pressão do gás nesse nível 2, vai ser a mesma pressão dessa coluna líquida aqui, ó. Tem a mesma pressão. Então, assim o Torricelli descobriu como você calcular basicamente a pressão em vários pontos. E com isso, o Pascal desenvolveu um princípio fácil de se trabalhar aí, que é o chamado princípio de Pascal, que diz o quê? Olha só. Uma variação de pressão aplicada em um fluido incompressível, contida em um recipiente, ela é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e às paredes do recipiente. Olha só. Esse é o chamado princípio de Pascal. Se você variar a pressão na região, em todas as paredes do recipiente que contém aquele fluido, a pressão vai ser a mesma. Por isso, eu posso dizer aqui, ó, que a pressão bem aqui nesse ponto é devido ao gás que está aqui dentro aprisionado e exerce pressão em toda a parede do recipiente. Inclusive, aqui nesse ponto, nós temos a mesma pressão. Veja aí o que ele diz, ó. Um manômetro de tubo aberto usado para medir a pressão manométrica do gás que está no tanque da esquerda. O lado direito do tubo em U está aberto para a atmosfera. Então, veja. Usando esse princípio de Pascal, eu posso calcular a pressão de um gás botando exatamente, ó, um tubo em forma de U, porque a pressão do gás bem aqui no tubo, ela vai ser, de acordo com a ideia de Steven, né, que a gente viu agora há pouco, e Torricelli, ela vai ser a mesma pressão nesse ponto aqui. E a pressão nesse ponto, eu sei calcular, ó. É só pegar a densidade, multiplicar pela gravidade e multiplicar pela altura. Aí você vai ter a pressão nesse ponto do líquido, que vai ser a mesma pressão do gás bem aqui nesse ponto, que é a pressão do gás aqui dentro. Esses dois pontos, eles são, então, chamados de pontos isobáricos, porque eles têm a mesma pressão aqui, ó. No nível 2, esses dois pontos têm a mesma pressão. Ok? Então, esse é o princípio de Pascal. Vamos ver agora um experimentozinho que também está aí no material de vocês, o link, né, para vocês observarem. Vamos ver um experimento sobre esse princípio de Pascal. Vamos lá. Pegar aqui. Vem aqui, ó. O princípio de Pascal. Olha só. Nós temos aqui, eu posso, veja que nesse simulador, eu posso variar aqui a posição, ó, desse êmbolo e do recipiente, mudar para onde eu queira, ó, para que eu possa vê-lo em três dimensões. Olha só. É bem legal, tá? Você pode mudar e tudo. Mas vamos lá. Se eu, então... aqui eu mudo só a posição desse coisa. Se eu, então, ó, aumentar a pressão aqui, tem um líquido e está furadinho, ó. Só que ele não está saindo por conta da pressão ser pequena. Quando eu aumento a pressão aí, ó, o que acontece? Olha o líquido saindo. Estou aumentando a pressão, estão vendo aí? Posso mover aí, ó, perceber como é que esse líquido está caindo, ó. Olha aí. Então, isso aí evidencia o princípio de Pascal, tá? Deixa eu voltar aqui a posição legal. Evidencia o princípio de Pascal. Vamos lá, ó. Porque você percebe o seguinte, que quando a pressão vai sendo exercida, ela se distribui, ó, em todo o recipiente, toda essa bolinha, e nós percebemos que ela derrama essa água todinha em todos os furos, porque tem a mesma pressão. Então, essa pressão, ela é, esse aumento de pressão que esse êmbolo dá aqui nele, é exatamente um, uma variação de pressão que é distribuída integralmente em todo o recipiente aqui que contém esse líquido. Aí ele vai derramar, ó, em todas as direções. Ok? Então, esse é um experimentozinho aí do princípio de Pascal. Tem um outro experimento aqui que a gente também pode constatar isso aí, né? O teorema de Steven também, ó. E a pressão atmosférica. Olha só. Eu posso aqui abrir essa torneirinha aqui, ó. Não, agora não. Vou botar a torneirinha não. Mas eu posso fazer o seguinte, ó. Furar aqui. Pronto. Aí ele vai derramar a água. Se eu pegar aí o... Aqui é a furadeira. E furar em outro ponto, olha só. Nós vamos perceber que a água aqui vai estar saindo, ó, numa pressão maior. Olha, vai bater mais longe do que esta água. Não é? Porque você tem nesse ponto a pressão é maior devido a ele estar a maior profundidade. E perceba que quando o nível vai diminuindo a pressão vai caindo, ó. Vai diminuindo a pressão aqui em cima. Olha só. Vai deixar agora de jorrar, ó. Diminuiu, deixou de jorrar. E agora somente aqui. Vamos furar bem aqui em outro ponto. Olha só. Tirou. Olha aí. Então, onde tem maior pressão ele vai cair mais distante, né, aqui. Devido a estar uma maior profundidade. E nesse sistema aqui nós podemos ó, posso derramar mais água, né, pra equilibrar o sistema, ó. Não deixar de jorrar a água. E olha lá, no furo chegou a água e passou a derramar. Então, você vê que quanto mais profundo for, maior é a pressão. Derramando aí a água constantemente. Deixa eu fechar. Não está querendo fechar. Não está querendo fechar. Mas tudo bem. Então, a gente está. Do outro lado também nós podemos fazer isso. Furinho aqui. e perceber, ó. No nível da água, a água derramando aí. Certo? Então, você tem aí o volume para trabalhar. Ok, pessoal? Então, vamos continuar aqui com nossa apresentação no slide. Apresentação. Vamos lá. Continuando. Vimos aí o princípio de Pascal, né? No princípio de Pascal, a gente pode utilizar essa equação, né, da mesma equação do Steven, para descobrir uma relação. Então, a gente tem aqui, ó, que a pressão em um certo ponto P, ela é igual à pressão externa que está sendo feita, mais a pressão da coluna líquida, ó. Ou GH, né? Então, você tem aqui bolinha de chumbo e o êmbolo está exercendo muito peso, aí vai exercer uma grande pressão na região. Então, nós temos esse ponto onde eu posso calcular essa pressão. Né? Aí, o que é que a gente percebe? Pelo princípio de Pascal, nós podemos perceber e ver que a variação da pressão que vai haver aqui em todo recipiente, ele é igual exatamente à variação da pressão externa que foi proporcionada ali no sistema, tá? Então, nós dizemos que a variação da pressão dentro do líquido é igual à variação da pressão externa proporcionada pelo sistema, certo? Então, esse aqui é exatamente o princípio de Pascal. E ele pode nos levar a quê? Vai nos levar à relação entre força e área. Vamos ver. Olha só. Nós temos aqui a ideia do macaco hidráulico, né? A prensa hidráulico ou macaco hidráulico. Onde você tem aqui, ó, do lado esquerdo um êmbolo menor de área A1, tá? De área A1 e uma força... Uma força FFL, que é chamada de FL. Uma força FL e uma área AL. E aqui do outro lado, ó, nós temos óleo, né? Em todo recipiente. Temos uma área maior. Uma área S, que é maior do que aquela. E quando ele fizer essa força pequena aqui, essa força vai fazer variar a pressão em todo o sistema e esse êmbolo vai subir devido a aparecer... Ó, vai surgir uma força FS aqui que vai erguer esse êmbolo. Quando ele descer aqui de um certo deslocamento DL, aqui em cima, aqui desse outro lado, vai subir de um valor DS, tá? Ele vai subir de um valor DS. Com isso, nós podemos pegar a seguinte relação, dizer que a variação da pressão dos dois lados é a mesma. Então, essa variação da pressão vai ser o quê? Força E pela área E, ó, do lado esquerdo, é igual à força S que surge pela área S do lado direito. Então, força por área de um lado é igual à força por área do outro lado. Certo? Com isso, se nós quisermos isolar, isolar, por exemplo, a força S, que eu queira descobrir, quanto ela ampliou, né? Ficou ampliada, eu posso isolá-la e levar o AS para aqui, para a esquerda, multiplicando a força. Então, vai ficar assim, ó. A força S é igual à força FE, né? A pequenininha lá, vezes a área S sobre a área AE. Ok? Então, essas expressões evidenciam o princípio de Pascal, que a gente chama também a prensa hidráulica, né? O macaco hidráulico. Uma outra coisa, como a gente pode também trabalhar aqui, já que tem área e comprimento, né? Ele desce de um certo deslocamento, nós podemos calcular o volume. E o volume que ele desce aqui do lado esquerdo é igual ao volume que ele sobe do lado direito. Por quê? Porque eu tenho uma prensa em que o líquido aí, ele é incompressível, ele não pode ser comprimido, tá? Então, ele vai expandir. Se eu baixar aqui o nível, lá em cima ele vai subir de nível. E sobe quanto? Sobe o mesmo volume, tá? O volume do lado esquerdo é AE vezes DE. E o volume do lado direito é AS vezes DS, que seria o quê? A área da base vezes a altura, o deslocamento. Então, como o volume é o mesmo, nós podemos pegar essa relação aqui e ver o seguinte, se eu passar AS para a esquerda, eu terei isso. Que o deslocamento S bem aqui feito, ele será igual ao deslocamento E, o primeiro aqui, multiplicado pela área S sobre a área S. Então, veja aí, nós temos a relação entre os deslocamentos e as áreas e a relação entre força e área. Ok? Vamos adiante. É importante a gente observar também que o sistema desse, de prensa hidráulica, ele pode realizar um trabalho, ele vai realizar um trabalho. E para realizar esse trabalho, você sabe que quando a gente tem uma força atuando em um certo deslocamento, aí há a realização de um trabalho em física, né? O trabalho é força vezes deslocamento. Então, dos dois lados aqui, nós temos do trabalho. Só que esse trabalho é o mesmo, veja só. O que o Pascal descobriu, né? Nesse princípio dele, é que o trabalho realizado do lado esquerdo, a energia que eu gastei para realizar o trabalho, é igual ao valor do lado direito. Ou seja, você realiza o mesmo trabalho, mas você pode ampliar a força fazendo isso, né? Então, com isso, nós temos o seguinte, o trabalho W é o quê? É a força vezes o deslocamento aqui, ó. A força FS vezes o deslocamento DS. Com isso, nós teremos o quê? A força FS, nós vimos agora há pouco, no slide anterior, que era FE vezes AS sobre AE. E o deslocamento DS, também nós vimos agora há pouco, que seria DE vezes AE sobre AS. Perceba que o AS pode ser cancelado, o AE pode ser cancelado, aí a gente encontra isso, que todo esse produto vai dar igual a força FE vezes DE. É, ou seja, o produto força vezes deslocamento do lado esquerdo é igual ao produto força vezes deslocamento do lado direito. Quer dizer, o trabalho realizado aí, em um sistema desse, de prensa hidráulica, ou um sistema de macaco hidráulico, é o mesmo dos dois lados. Tá ok? Então, Pascal descobriu essa ideia aí. Veja só aqui o que diz a ideia do Pascal. Com um macaco hidráulico, ou uma prensa hidráulica de um modo geral, uma certa força aplicada ao longo de uma dada distância, pode ser transformada em uma força maior, aplicada ao longo de uma distância menor. Então, veja a vantagem disso. Nós podemos pegar uma força pequena e fazer deslocar um êmbolo em uma distância grande, e também isso vai proporcionar ao surgimento de uma força grande, imensa, em um deslocamento pequeno. Então, essa é a ideia do macaco e da prensa hidráulica. Tá ok? Vamos adiante. Bem, agora nós vamos tratar de uma outra ideia, que é o princípio de Arquimedes, as ideias de Arquimedes e o teorema do empuxo. O que é o empuxo? O empuxo, gente, o Arquimedes descobriu que o empuxo é uma força vertical que é exercida sobre os fluidos, essa força é exercida sempre para cima sobre os objetos. E como ele descobriu isso? Isso aí tem toda uma historinha em que dizem que aconteceu um certo fenômeno, né? Na realidade, o Arquimedes, ele trabalhava para o rei Eron, o rei Eron, conta a história, que Arquimedes trabalhava para o rei Eron, e o rei pediu certa vez a um Ourives para confeccionar uma coroa para ele. Aí o rei deu duas barras de ouro para o Ourives fazer uma coroa. Quando o Ourives devolveu a coroa para o rei, o rei desconfiou que o ouro não estava todo ali, que o Ourives tivesse misturado alguma coisa com o ouro e estava ali, certo? Aí ele foi, então, alguém disse para ele, né, que o Ourives não era de confiança, então ele chamou o Arquimedes, que trabalhava para ele, né, que era uma pessoa muito engenhosa. Aí o Arquimedes, então, ele disse, Arquimedes, me descubra se essa coroa, ela é de ouro, de ouro maciço, que eu dei para o Ourives ou não, se está misturada. Aí ele disse, ah, é muito fácil, meu rei, é só pegar a coroa, derretê-la, e aí nós separamos as substâncias e fica fácil saber. Não, eu não quero que derreta, eu gostei da coroa, eu vou ficar com ela, mas o Ourives, se ele tiver me roubado, ele vai me pagar, vai me devolver todo o ouro. Aí, ah, então, tá bom, mas eu não sei como fazer, o Arquimedes disse, eu preciso descobrir, analisar isso aí direitinho. E conta-se a história que o Arquimedes descobriu a resposta exatamente quando tomava banho em uma banheira, né, ele percebeu que toda vez que ele enchia a banheira, quando ele entrava na banheira, ele se sentia mais leve e que a água derramava. Então, ele teve um clique, né, uma luz de informação e saiu correndo para explicar ao rei essa situação. Aí, dizem que ele saiu correndo, gritando, Eureka, 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 que quer dizer descobrir, 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 né. Quando ele chegou lá no rei, ele disse, eu descobri a maneira de explicar isso para o senhor, meu rei. Aí, diz, como é que você vai fazer? Ora, me pegue dois baldes com água. Aí, pegaram o balde com água. Pegue duas barras de ouro com a mesma massa que tem a que você mandou para o Oribos. Aí, eles pegaram duas barras de ouro. Aí, ele disse, ora, vamos pegar a coroa e colocar dentro de um balde e vamos pegar a barra de ouro e colocar dentro do outro balde. Aí, ele, sim, mas eu não entendi isso. Mas, meu rei, você sabe que densidade é massa sobre volume. Se essas duas coroas têm a mesma massa, então, elas derramarão o mesmo volume se tiver a mesma densidade. Aí, ele diz, ah, é mesmo. Porque, se tiver sido do mesmo material, vai ter a mesma densidade. Se tiver misturado com outro material, a densidade é outra. Aí, ele, ah, verdade. Então, quando ele colocou a coroa e as barras de ouro no outro balde, um coroa no balde, as barras de ouro no outro balde, ele percebeu que o volume que subiu foi diferente, o volume que derramou foi diferente. Lora aí, a coroa está batizada com outro material, deve ter cobre, alguma coisa aí. Lá, pois o orísio vai me, vai me devolver todo esse ouro. E ele pediu, então, para o Arquimedes. Arquimedes, me descubra agora quando tem aí de ouro faltando. Aí, ah, meu Deus do céu. Então, foi com essa ideia, o Arquimedes conseguiu com essa ideia, ele conseguiu desenvolver uma teoria para explicar, descobrir como calcular aquela quantidade de ouro que estava faltando na coroa e qual material que tinha ali dentro. Certo? Com isso, ele criou a teoria do empuxo, que é o chamado princípio de Arquimedes. Vamos ver aqui o princípio de Arquimedes. Olha só, a gente sabe que quando a gente coloca uma pedra, um objeto qualquer na água, ele, mesmo tendo peso, a pedra tem peso, mas aparece uma força vertical sobre esse objeto e para cima. Essa força é o empuxo, tá? Ela é sempre vertical e para cima, a força do empuxo. Tá ok? Se a gente pegar uma madeira, mesmo que seja do mesmo formato da pedra, mas se a gente pegar a madeira, nós vamos ver que a madeira tem peso menor, mas vai ter a força de empuxo atuando também. Só que o Arquimedes descobriu que se eu tiver um certo volume igual, aí eu vou ter o mesmo empuxo sendo exercido. Olha só. Então, com isso, o Arquimedes descobriu que é por isso que, por exemplo, as pedras afundam, o peso é maior do que o empuxo e madeira flutua, por exemplo, os barcos podem flutuar, porque o peso deles vai ser menor do que o empuxo. Aí, com isso, nós podemos ter o equilíbrio, eu posso ter um empuxo igual ao peso e equilibrar o sistema para flutuar. Certo? Aí ele descobriu, então, como calcular esse empuxo. Vamos ver. Opa, teve um errozinho aqui. Deixa eu ver aqui o empuxo. O empuxo está aqui. Pequeno erro. Está aqui, do empuxo. Vamos lá. Então, é o seguinte. Imagina só, um navio, olha um navio como esse que tem, sei lá, bem uns 15 andares aí, né? Ele é todo de aço, por que que não afunda? Por que não afunda? Exatamente por conta da ideia da teoria do empuxo, né? Que foi descoberta por Arquimedes. Veja só, nós podemos dizer o seguinte, que se você pegar um objeto, o ar, ele tem um certo peso, o empuxo sobre ele pode ter um certo valor, se eu pegar um objeto B que tem um peso maior, o empuxo sobre ele pode ser o mesmo. Arquimedes descobriu que pode ser o mesmo empuxo. Por quê? Porque esse empuxo, ele vai depender da densidade do líquido, vai depender da massa, da densidade do líquido, do volume do líquido deslocado e da gravidade, não da massa. Tá? Então, esses dois objetos, eles podem ter massa diferente, mas se eles tiverem o mesmo volume, eles vão deslocar a mesma quantidade de água. Então, por isso, o empuxo é o mesmo. Por isso, o empuxo é o mesmo. E como é que nós vamos calcular esse empuxo? Olha, o Arquimedes fez uma experiência parecida com essa. Você pega um objeto, bota dentro da água e ao colocar dentro da água, se aqui há um dispositivo que a gente chama de ladrão, que permite que ele derrame a água, nós vamos perceber que uma certa quantidade de água derramou, porque esse objeto entrou e essa água tem o mesmo volume do objeto, tá certo? Que ele entrou. Então, o Arquimedes, ele foi engenhoso, ele descobriu exatamente isso, que o empuxo que aparece aqui sobre o objeto, ele é exatamente igual ao peso desse líquido que derramou aqui, ó. O empuxo sobre o objeto é igual ao peso do líquido que foi derramado ou que foi deslocado, que a gente geralmente chama peso do fluido deslocado, ok? Aí vamos ver aqui, ó. Ele disse, então, o seguinte, quando um corpo está total ou parcialmente submerso em um fluido, uma força de empuxo é exercida pelo fluido, age sobre o corpo. Então, vai ter uma força que ela é sempre dirigida para cima, ela é sempre vertical e para cima, e tem um módulo igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Olha só, ele descobriu que o empuxo tinha um valor do módulo dele, o valor numérico, era exatamente igual ao peso do líquido que foi deslocado, porque a gente sabe que dois objetos não ocupam o mesmo volume, o mesmo lugar no espaço. então, se o líquido foi deslocado porque entrou um certo volume nele, aquele líquido deslocado tem um peso e o empuxo sobre o objeto é igual àquele peso, ao peso daquele líquido deslocado. Então, ficou assim, a força do empuxo exercida sobre o objeto é igual à massa do fluido deslocado vezes a gravidade, que é exatamente o peso do líquido deslocado. assim, o Arquimedes descobriu como calcular o empuxo sobre um objeto, tá certo? Que seria isso, a força de empuxo é igual ao peso do fluido deslocado, que é a massa do fluido vezes a gravidade. E essa massa do fluido vezes a gravidade, a gente também poderia botar no lugar da massa seria a densidade do fluido vezes o volume do fluido deslocado, que ficaria Rho vezes V e vezes G, tá bom? Exatamente aqui. Deixa eu me ver aqui. Vou botar aqui no slide anterior, com licença, só um pouquinho. Então, aqui está, vou botar um slide extra. Aqui está, nós podemos dizer que o peso, deixa eu pegar aqui, eu inseri uma caixa de texto. Então, nós podemos dizer que o empuxo, gente, o empuxo, a força do empuxo, a força do empuxo, ela é igual à massa do fluido vezes a gravidade, né? Massa vezes gravidade. Mas, ao mesmo tempo, massa é o quê? Massa é densidade, vou botar só o Dzinho, densidade, vezes o volume, isso é massa. Então, vezes a gravidade. Aí, com isso, nós temos a fórmula para a gente calcular aqui o empuxo. Deixa eu ampliar isso aqui, ficar melhor de ser visualizado. Pronto. Então, vamos aqui. Resultado, então, nós temos isso. O empuxo, o empuxo é exatamente, a força do empuxo é exatamente igual à massa do fluido deslocado, que a gente pode escrever assim, a força do empuxo é a massa do fluido vezes a gravidade, mas a massa do fluido é a densidade vezes o volume do fluido, vezes a gravidade. Então, nós podemos dizer que a força do empuxo é igual à densidade, ou Rho, vezes o volume, vezes a gravidade, que é o Rho, ou D, V, G. Certo? Então, essa é a equação que mais usamos para calcular o empuxo atuante sobre um objeto que esteja inserido no líquido, no fluido. Certo? Aí aqui nós podemos comentar também o seguinte, que quando o objeto flutua, quando o objeto flutuar no líquido, é porque a força do empuxo é igual à sua força gravitacional, é igual ao peso, o empuxo é igual ao peso. Por exemplo, aqui eu tenho um bloco de madeira, ele está flutuando no líquido, então o peso dele que está aqui para baixo é igual ao empuxo que vai estar para cima, aí eles estão se equilibrando, ok? Uma outra coisa, o que seria o peso aparente? O peso aparente é nós pegarmos o valor, subtrair o peso real do objeto do empuxo, tá? Se eu pegar o peso real menos a força do empuxo, eu vou ter o peso aparente do objeto. Por exemplo, você segura, pode segurar uma pessoa fora da piscina, aí está sentindo ali o peso da pessoa nos seus braços, né? Digamos. mas quando você entra na piscina com aquela pessoa, entra na água, aí você vai perceber que ela ficou mais leve, então ela está ali aparentemente está mais leve para você. Então, como é que você calcularia esse peso aparente? Esse peso aparente será o peso real da pessoa que você sentia fora da água, subtraído do empuxo que apareceu sobre a pessoa vertical e para cima, que o empuxo está equilibrando ali o peso dela. Então, nós teríamos que o peso real menos o empuxo vai dar igual ao peso aparente do objeto que vai estar ali sendo equilibrado por você. Ok? Com isso, deixa eu ver. Está aqui, a força PA é o peso aparente, PR é o peso real e FE é o peso do empuxo. Aqui está nossas fontes que nós utilizamos e basicamente nossa primeira aula pessoal é isso aí, tá? Nós então esperamos que vocês tenham compreendido direitinho, depois nós vamos ter um momento aí que a gente pode estar discutindo mais alguma coisa, mas por enquanto é isso, nossa aula, nossa aula, deixa eu parar bem aqui a apresentação, parando a apresentação, pronto, então basicamente é isso, nossa aula de fluidos em equilíbrio estático, então nós trabalhamos o princípio de Pascal, pressão, densidade, o teorema de Steven e trabalhamos também o teorema de Arquimedes ou o empuxo, ok pessoal? Então bons estudos aí a vocês, tudo de bom e até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.